Em poesia, em que se sinto o dia Salve, 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 salve Em minha capícula, salve, salve Os sentidos, julgue, morri, posta Em poesia, olhe, 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 olhe A cor que é o escorra, que é a resala, a força que tem uma paixão Eu tenho um bom começo de era, de que o primeiro é o escorra Com a unidade, a força que tem uma paixão Hoje o tempo, oh, 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 escolhe pela mão O que é o escorra, que é o escorre, com a unidade, a força que tem uma paixão Eu tenho um bom começo de Back decline Eu tenho um bom começo de história aqui Amém. Amém. Amém.